Não deu para a Pantera na tarde desta segunda-feira, em jogo treino disputado contra o Tombense no estádio Soares Azevedo em Muriaé. O Esporte Clube Democrata infelizmente acabou perdendo pelo placar de 2 a 0. Este foi o primeiro jogo treino da equipe de Valadares que inicia o próximo mês a disputa do módulo 1 do Campeonato Mineiro 2023. Antes, no dia 14 de janeiro, a Pantera enfrenta o Atletique na decisão da Recopa do Mineiro. O alvinegro valadarense volta a treinar na tarde desta terça, hoje no estádio José Mamou de Abas. O Democrata volta a treinar em preparação, agenda cheia para o ano que vem, módulo 1 do Campeonato Mineiro, a Recopa Mineira, a Copa do Brasil e também a Série D do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Esporte Clube Democrata, agenda cheia para os torcedores de governador Valadares ano que vem. Democrata tem tudo para vencer.